Uma das grandes cantoras aí do mundo gospel acaba de ser encontrada sem vida em sua casa. A famosa alcançou o primeiro lugar nas paradas de música cristã no seu último disco. Já vou te dar mais detalhes desta triste notícia, mas antes gostaria de pedir para você nos ajudar já deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vamos à notícia! Um dos grandes nomes do mundo gospel, a cantora Mandisa, foi encontrada sem vida em sua residência. A artista de 47 anos teve seu falecimento confirmado pelo site da revista People. Mandisa, conhecida cantora gospel e ganhadora de um Grammy, foi revelada pelo programa American Idol e laureada com o prêmio Grammy, conforme relata a revista People. De acordo com a publicação, a cantora americana foi encontrada sem vida em sua residência, confirmada também por um representante da cantora em um comunicado à imprensa. Abre aspas, pedimos orações por sua família e pelo círculo próximo de amigos durante esse momento incrivelmente difícil. Fecha aspas, diz o comunicado. Fecha aspas, diz o comunicado. Fecha aspas, diz o comunicado. Fecha aspas, diz o comunicado.